Naquela vez ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela vez ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de pó Naquela vez ele juntava a gente e dizia com tente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma tarde e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim